Oi, aqueles amigos, voltando aqui com o nosso desenho, olha, tá quase terminando, tô quase terminando, espero que vocês estejam super bem aí, passando por essa quarentena que tá todo mundo, né, procurando não pensar muito, porque ninguém aguenta mais, doido pra sair de casa, né, pra se libertar e tal, mas olha, esperem mais um pouquinho, um pouquinho só, porque a liberdade tá chegando, então, vamos ao desenho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não tem nada de pouquinho igual, não, eu acho que é igual mesmo, não tem pouquinho igual, não, bom, aqui não, nessa aqui que a gente tem que ter cuidado de pintar, entendeu, senão você acaba partindo pra um lugar onde não é pra pintar. Tem o caso do olho ali, ó, até eu vou ficar aqui nessa cor pra não confundir. E aí 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 Vamos ao fim de mais um desenho todo pintadinho, com os contornos em preto, viu? Espero que vocês tenham gostado, adorei a companhia. E você que está aí, com certeza, se sentindo sozinho, não aguenta mais essa falta de liberdade, tem um pouquinho mais de paciência. Está todo mundo aí, aos pouquinhos, os governos, prefeitos, governadores, os presidentes, estão aí abrindo aos pouquinhos as portas da quarentena para que também outras pessoas não sejam infectadas, pessoas de grupo de risco, tem que tomar muito cuidado. Mesmo abrindo as portas, a gente tem que ir devagarinho, passo a passo, se for para um lugar de muita aglomeração, lava bem as mãos, álcool gel, máscara, luva, até que a gente já tenha um remédio realmente eficaz, né? Uma medicação eficaz e uma vacina, né? Para combater esse coronavírus que veio para acabar com a liberdade da gente. Mas olha, um beijo e tenho sempre a certeza, eu quero sempre deixar essa mensagem aqui para vocês. Tudo passa, gente. Tudo passa. Obrigada e até o próximo desenho. Tchau.